Há cinco meses atrás estava separada? Eu conheci o senhor, o seu ministério, através de uma live em janeiro. Em janeiro eu ainda morava em Campinas. Em fevereiro eu fui morar no Rio. Agora em junho eu estou voltando a morar com o meu marido. Pela live? Pela live. Fala assim, Deus. Deus. Eu vou trazer... Eu vou trazer... O menino. O Isaac. Para morar com o meu marido. Fala assim, a maldição do José Henrique. Do José Henrique. Para hoje. Para hoje. Tem profetas. O Senhor Jesus me tocou. Vamos orar, pastor? Sim. Segura, pastor. Eu vou abençoar aquele casal do Carrefour lá. Assistindo as lives, irmã. Que benção. Assistiu uma live. E aí Deus fez. Parecia com a cabeça virada. Eu não acreditava voltar com ela. E hoje o que você está sentindo por ela? O amor tremendo. Abraça ela então. Abraça ela. Se depender de mim, casamento não acaba. Se depender de mim, casamento. Não acabou. O amor do Senhor Jesus me tocou. Livrou-me da escuridão. Deus abençoe a vida de vocês, viu Amém A maldição do seu pai Que eu falei aqui, pera um pouquinho Oi José Henrique é o meu pai Meu pai casou duas vezes A minha mãe duas vezes Quem sabia disso aqui? Ninguém Tem profeta ou não? Tem Mas fala que eu não sou profeta, irmão É Porque eu te assisti através da sua live Foi que veio o inconformismo De não aceitar o divórcio da minha vida Eu falava, essa maldição vai quebrar em mim E eu não acreditava em você Eu achava que era uma Que era montagem Hein Que eu era falso Pense o que quiser de mim Mas quem justifica É o altar Meu pai Ele encheu Meu coração Lá Lá Lá